Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 27 de julho de 2020 e claro, quando você me vê aqui, nesse local, nós estamos começando mais um Papo Segurança. A gente sempre traz um convidado especial para conversar um pouquinho sobre segurança, pessoas que estão na ativa, pessoas que já não estão mais, mas enfim, são pessoas envolvidas justamente com a segurança da nossa cidade, a segurança da nossa região e que entendem o assunto. Esse é o principal objetivo aqui do nosso podcast, videocast também, para quem só nos ouve através do Menina Play ou para quem nos acompanha através de vídeo também no Facebook Rádio Menina BC. Formar, trocar uma ideia, bater um papo descontraído, relembrar de amigos, como eu relembrei deste que convidei para estar conosco hoje, batendo um papo. Pedro Bittencourt, policial civil, 30 anos de profissão, o Pedrão, assim conhecido. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a reportagem policial, na época o Osmar Fernandes estava apresentando o Bote à Boca no Trombone e ele me disse que quando ele era o repórter policial, o Pedrão é quem atendia ele nas delegacias aqui de Boniário, de Camboriú também, o que era realmente bastante diferente das épocas de hoje. Hoje as coisas estão mais tecnológicas. Eu ainda cheguei a pegar um pedacinho de estar lá na delegacia, de estar no batalhão da Polícia Militar também, acompanhando, querendo saber o que acontece. Mas hoje em dia a maioria fica atrás do telefone, do WhatsApp, recebendo as informações mais fáceis, podemos dizer assim, né? Mas primeiro quero te agradecer, Pedrão, por aceitar esse convite, vim trocar uma ideia aqui, falar de polícia, falar um pouquinho da tua viagem ou das tuas viagens, né? Que eu sei, acompanhei aí nas redes sociais, você deu uma volta grande, ainda bem que foi antes da pandemia, né? Podia entrar nos outros países e conhecer as outras culturas. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Adilson. Primeiro eu te agradecer aí pela oportunidade, né? De estar aqui mais uma vez. Eu lembro que a última vez que eu estive aqui, a entrevista que eu dei foi para o Bolinha, falecido Bolinha, que já faz alguns anos. E te agradecer pela sua oportunidade. E como é que você está? Estou bem, tranquilo. Infelizmente, esse problema aqui ocorre no mundo inteiro, né? Essa pandemia aí nos causa muitos transtornos, mas vamos viver a vida como dá para viver. Vamos começar um pouquinho da história, então, da segurança, para a gente chegar até os dias de hoje e fazer um certo comparativo de como está sendo hoje realizado o trabalho das polícias e como era na época que tu estavas ainda lá no plantão, né? Eu sei que você ainda continuou nativo, agora, neste momento não, devido justamente a essa pandemia, mas como é que era naquela época quando tu começou, quando tu trabalhava ali contra o crime, contra o tráfico, que também é um crime justamente, mas enfim, me conta como é que eram as madrugadas, tem história, hein? Se eu for contar as histórias todas, eu vou ficar aqui uma semana e eu vou terminar. Era bem diferente dos dias de hoje, né? Dos dias atuais. A gente fazia polícia, fazíamos impulsões, um pouco de tráfico, quase que semanalmente, então era diferente, não tinha tanta fiscalização, não tinha fiscalização porque hoje tu, onde tu está, está sendo filmado, né? Não que a gente tenha feito coisa errada de maneira alguma, mas nós tínhamos mais liberdade para trabalhar. Hoje em dia, como você falou, a tecnologia hoje, ela predomina, né? Tudo é através de computador, tudo é através de informações, e antigamente não, era laço mesmo, chegava o peão, era laço aí, e assim a gente leva a nossa vida aí na nossa função. Até o respeito era maior, né? Para com os policiais, né? Porque hoje qualquer coisinha, né? Já existe também a lei de abuso de autoridade, isso tudo, que antigamente nem se falava nisso, né? Eu sempre digo, Adilson, que hoje, os policiais, tanto militares, os guardas municipais, os policiais de serviço, federais, nós trabalhamos pisando em ônibus. Porque um deslize, mínimo que seja, às vezes involuntário, muitas vezes é involuntário, atualmente ninguém me erra, porque errar é involuntário mesmo, gente erra, eu erro, todo mundo erra. É muito rígido, vamos supor assim, quando a gente faz algum trabalho que, assim, num modo geral, não dá certo, as consequências vêm rapidamente. E antigamente tinha alguma, era diferente. Nós fazíamos polícia, polícia mesmo, né? Não tinha essa de computador, tecnologia, era chutando porta, invadindo casa, fazendo o nosso trabalho. E eu lembro bem que, em 1995, em 1998, quando eu atuei ali no Monte Alegre, nós chegamos a ter, assim, ó, sem contar vantagem nenhuma, nenhum ponto de venda de drogas. Nós derrubamos tudo. Onde tinha ponto de venda, nós estourávamos. Estourava tudo. Tudo. Tanto é que, na época, o delegado de Miro Serafim, nosso delegado da comarca ali, eu tinha plena liberdade. Eu trabalhava em Camboriú, mas atuava em Balneário, fazia o trabalho, né? Nas duas cidades, sem problema nenhum. Então, nós tínhamos autonomia para trabalhar. Hoje é um pouco mais diferente. Hoje é mais vitolado, é mais vigiado, vamos dizer assim, para poder fazer exercício, a sua função dentro da polícia. Mudou bastante. Você está quase se aposentando já, né? Existe uma mudança muito grande, né? Vou começar falando pela Polícia Civil também. Uma renovação muito grande aconteceu de lá para cá também, com relação a delegados e até mesmo agentes, né? Sem dúvida. Hoje, ó, hoje, eu e mais dois policiais, o Jeová e o Cláudio, que somos os mais velhos ali da região. Os demais aí é tudo utilizado entre delegados e agentes, todos novos. e quero deixar bem, assim, bem claro, excelentes profissionais, né? Hoje, os delegados que nós temos aqui na comarca, na CPT, na DIC, são delegados preparados, jovens, com sangue, com os olhos para trabalhar. E os agentes também têm essa vocação. São pessoas, corrupção zero. Não existe corrupção bom, né? São Paulo. Então, isso é muito importante, sabe? A polícia, de outra vez, é um trabalho integrado aí. Ela está se integrando mais com a comunidade. Só que o próprio modo de trabalhar é diferente. Não é como antigamente. Mudou. Como tudo na vida muda, não é diferente com a Polícia Civil. Na época em que você trabalhava, quando você fala que o chutar na porta chegava quebrando porta, derrubando porta, às vezes até dando uma pegada forte, você chegou a responder alguma vez por isso ou não? Várias vezes. Várias. Mas, deu tudo certo, sem problema nenhum. Na época, tinha abuso, lesão corporal, isso aí faz parte do cotidiano. Só é sindicato quem trabalha. Por que quem não trabalha não é sindicato? Por isso, sabe que quem trabalha dentro do gabinete ou dentro da delegacia, não sai para a rua, ele não é sindicato. Porque, se você está na rua, você corre o risco. Você vai se envolver em uma situação de risco ali, você vai ter que usar de força, muitas vezes mal interpretado, porque a gente tem que usar de força, certo? Para poder conter o acidente. Não é para pedir licença, né? Não, não dá. Infelizmente, não dá. Então, muitas vezes, você é representado pela parte. E, graças a Deus, a minha ficha na polícia é top, não tem nada. Você gostava da rua bastante? Sempre gostei. Sempre gostei. A última atuação que eu pratiquei, eu trabalhei, foi na NIT, no Núcleo de Inteligência, na Regional, em 2009, com o delegado Ademir Serafim. Nós tínhamos uma equipe, eu e mais dois policiais, a qual combatíamos o tráfico intensamente na beira da praia. Tanto é que chegamos a fazer 100 flagrantes por ano, com mais de 200 conduzidos presos em flagrante por tráfico de drogas, consumo, por TC, a refundia TC. E fizemos um trabalho, aí mudou o regional, o delegado Ademir Serafim foi para Florianópolis, e acabou, a delegada que assumiu, posteriormente, extinguir aquela entidade, aquela entidade, que é onde eu trabalhava, aquele setor. O tráfico de drogas na praia, que até hoje, quem sabe até por ter acabado, eles voltaram, né? É, logo depois que a gente saiu de circulação, a guarda foi implantada, acho que foi em 2009, 2010, e a guarda até hoje, a guarda, toda a guarda contra a PM, aquela que deixa registrado, porque eu sei que eu acompanho o trabalho deles na delegacia, a gente recebe os problemas, as ocorrências, vêm todas para nós. A situação de flagrância vêm todas para nós. Então a gente sabe o trabalho que a guarda desenvolve e a PM desenvolve, um trabalho bom. Tanto é que a nossa cidade aqui é uma das cidades mais seguras do Brasil. Uma cidade, se você faz um comparativo com qualquer outra cidade, de porte médio, alto, tu vai ver que Bonar de Camboriú é show, é top. Não tem... Ah, existe assalto? Existe, mas é lá uma vez ou outra. Tráfico existe? Existe, mas está sempre ocorrendo prisões por parte da PM, da civil, da guarda principal. Isso aqui é importante. Quais as pessoas que marcaram a tua carreira nessa época que você trabalhou aqui na nossa Balneário Camboriú, na nossa região aqui, dá para você dizer? Ah, se for enumerar, se for dizer os nomes, vai ser uma infinidade de nomes, muitos nomes. O que você não pode deixar de falar, então? Eu vou ter três delegados. Primeiro, Júlio César Machado de Souza, excelente profissional, delegado de Camboriú. Hoje é delegado da Comarca de Balneário Camboriú. Trabalhando junto dez anos no Monte Alegre. Delegado Júlio. Meu grande parceiro, meu amigo, pessoal. Outro delegado, Ademir Serafim, grande gestor da Polícia Civil. Trabalhei com ele vinte anos da minha vida profissional. Trabalhei com ele em Gaspar, do Menal. Trabalhei com ele em Balneário Camboriú. Quando fui responsável por Camboriú, em Monte Alegre também era um delegado da Comarca. E, sendo assim, ele era meu chefe imediato. Excelente profissional, já está aposentado. Outro, Carlos Dirceu Silva, delegado de Polícia. Lajeano. Esse também foi outro delegado top, em vários casos, nós anunciamos aí de homicídio. Delegado top, delegado de rua. Delegado que vai com o policial para a rua. Essas eram os três que... Acontece que foi nomear os colegas. O falecido Julião, o João, o Maneco. Vários, vários, vários outros policiais aí que fizeram parte da minha vida profissional. A qual eu tenho muita saudade, inclusive. De voltar aquele tempo, e era um tempo bom de fazer polícia. Algum caso que realmente te orgulhou bastante? Algum caso inesquecível que você fez parte para solucionar. Lembra de algum, assim, que a gente possa sentar aqui? Ah, foram vários. O que mais me marcou foi um latrocínio que ocorreu, se não me engano, em 98, a qual uma empresária de Lumenau foi vítima de latrocínio. E a filha dela houve uma tentativa de estupro por parte dos dois, dos vagabundos. Passaram-se dois anos, exatamente dois anos. O pai estava em Lumenau, nos dois, no segundo ano de morte da esposa. Ele recebeu o telefone da nossa delegacia informando que os dois estavam presos. uma informação que me passaram. Ó, Pedrão, foi informando e tal. Aí, saímos em campo investigando. Pegamos um, sem mandado de prisão, sem nada. Pegamos na casa dele, levamos para a delegacia para o interrogatório. Aí, puxamos quem era o parceiro dele, vimos que tinha outras ocorrências envolvendo os dois. Fomos um parceiro na rua com o Perê, pegamos o parceiro dele, colocamos um na sala. que era a prática normal, né? A interrogação. E ali, nós conseguimos elucidar aquele fato. E, posteriormente, trouxemos a menina para fazer o reconhecimento. E olha só o quão importante o reconhecimento. Tu sabe que a pessoa, ele foi reconhecido pela criança, porque não tinha o dente, porque estava de máscara, mas estava com a boca sem nada, né? E um dente faltando, quando a minha adolescente viu que era o mesmo cara, ela se botou no pranto, lá, chorando. Eu nunca me esqueço disso. Foi a situação, assim, até desagradável, né? Só que ela não tinha acesso a ele, né? Claro. E ali foi elucidado todo, aí eu estudamos esse lacroscínio, eu acho que isso pegava pena máxima, porque teve também a tentativa de estupro da criança, da adolescente na época. Então, isso foi um dos casos, mas foram outros vários casos, né? A pressão de drogas, a quantidade de cocaína, isso aí foi isso. Pô, enumerado, eu vou ficar aqui duas horas contigo. Ou mais. Com certeza. Imagina só quanta coisa acontecendo nesse período de carreira de 30 anos aí. Eu estou conversando com o Pedro Bittencourt, o Pedrão Policial Civil, né? Que está quase, quase indo para a sua aposentadoria, imerecida, com certeza, esse trabalho de tantos anos. E agora, como é que você vê hoje, como é que está a nossa segurança, as nossas leis, principalmente as pessoas reclamam bastante, né? Porque tanto o Policial Civil, como o Guarda Municipal, o Policial Militar, que dizem que fica naquele enxugar gelo, devido justamente a tantos benefícios que uma pessoa que comete um delito acaba tendo. realmente é complicado porque muitos policiais, tantos militares civis, guardas municipais, ocorrem reclamações. Porque, e é, e é, e é, e procede. Porque, às vezes, muitas vezes, a gente perde tempo para prender os caras, para fazer uma campana, para fazer isso, para tudo. E, no geral, no dia da audiência, ele custode, ele é liberado. Porque a lei é assim que permite. Não é nem culpa dos magistrados, não é culpa deles. É a lei que permite, e socorra. Eu, no meu modo de entender, de ver as coisas, deveria ocorrer a mudança, não pode ficar nada. Mudança radical. Para que esses tipos, para que tipos de crimes aí mais, mais graves, teria que ter penas mais graves, penas mais, mais cruel, entende? Não é, pô, a pessoa mata um cidadão, mata um cidadão, 30 anos no máximo, puxa aí, 5, 6 anos e vai para casa. Isso não é justo. A gente tem que mudar, muitas coisas tem que mudar nesse Brasil, muitas coisas, com relação a, até, assim, demorou para isso ocorrer. Do jeito que está indo, do jeito que está indo, a segurança, os casos, então, cada dia, vem piorando, vem piorando mais. Então, isso é muito ruim para a população, em geral. Porque as leis, elas, em certo ponto, elas são, em certo ponto, elas são boas, mas a aplicação dela não é legal. Parece que as pessoas, elas não se importam muito de cometer um crime hoje, não estão nem aí, digamos assim, porque sabem que, de uma forma, é arrumar um advogado, que tem direito, obviamente, mas para ser condenado é muito difícil. Você sabe que nos Estados Unidos, existem lá, cada estado tem as suas leis, as suas legislações, as suas leis. E tem estado lá que tem perda de morte, tem estado que tem prisão perpétua, tem estado que não tem nem prisão perpétua, nem perda de morte. E no Brasil, por que eles não copiam o modelo americano? Vamos supor, que no Brasil, no Santa Catarina, teria perda de morte. São Paulo, não teria perda de morte. Como diz o presidente Bolsonaro, os caras aí saíram de São Paulo, aliás, isso eu ia daqui para virar em São Paulo, que não teria perda de morte. Entendeu? Então, deveria haver muita mudança nas leis atuais. Muita. Para que, de repente, a coisa evoluísse para melhor. Entendeu? Porque como está, infelizmente, a tendência é piorar. Com certeza. Você tocou nos Estados Unidos. Eu vou aproveitar aqui pegar esse gancho agora para também você relatar um pouquinho também, porque se for contar tudo, também a gente não para mais de falar. E eu tenho programa ainda para apresentar. Então, você pegou o motorrom, sua família, ou sua esposa, eu acho, e resolveu sair. Essa viagem foi planejada. Eu vi que você foi por vários países, encontrou policiais também, acredito que deve ter conversado, pegado experiência. Por que dessa decisão? O que foi aqui? Foi uma aventura? É, uma aventura, né? A gente comprou um motorrom lá em Vermont, lá perto do Canadá, em 2018. e eu e a minha mulher resolvendo dar uma aleijada na mente, né? Aí fomos para lá, comprei, para quem me deu o nome e o veículo, e desci pelo México. Atravessei 13 Estados americanos e 12 países da América Central e América do Sul. E seguimos viajando, passando pelo México, em Cancun, fomos passeando nas pirâmides do México. Fomos parando em todos os locais onde tinha, assim, cidades bacanas, nós parávamos, ficávamos um tempo ali e seguimos viajando. Levamos quatro meses e meio para chegar aqui. Quatro meses e meio? No geral, foram 22, quase 23 mil quilômetros rodados. Uma experiência única. Passamos por Belize, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, tudo. Sem um problema. O único problema que nós tivemos foi ali perto da Estrada da Morte, na Bolívia. Tivemos dois pneus estourados só ali. Ali foi resolvido também. O step também estava furado, tive que vir lá de La Paz do pneu, mas ficamos uma semaninha na cidade interiorando lá e depois a gente seguiu a viagem. Tranquilo. Top. Vou fazer agora uma ano que vem assim que me aposentar, só que eu vou voltar de triciclo. Vai eu, o João, que é meu genro, que mora nos Estados Unidos, tem um triciclo aqui. um americano, o Alex, que também comprou um triciclo aqui no Brasil. E vamos nós, três, sair daqui até Boston. Um ano e meio. Vamos levar em dois meses, dois meses e meio pra chegar lá. Outra aventura, top. E aí a vida é assim, daqui a pouquinho eu fico com 70 anos, 80 anos, aí já era. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, né? Trabalhei a minha vida toda, eu tenho que começar a sofrir desse meu trabalho, dessa minha, vou dizer, licença pra sempre, né? Dessa minha férias forçadas, vamos dizer assim. E vai ser minha aposentadoria. Eu tenho que curtir a vida. Como é que era isso? Você se encontrou com policiais lá dos outros países? A gente teve contato com vários policiais, né? Tivemos contato em Honduras, na Nicarágua, em Miami, tivemos contato com o pessoal em Miami também lá. Tudo, assim, amistoso, conversa, bate-papo. Nada de atividade policial, nada, só um bate-papo com os caras, né? E as polícias, elas não são diferentes. São mais organizadas, algumas, algumas menos organizadas, mas a polícia é única no mundo, né? É única. Então, foi bom, foi uma experiência show de bola. Muito boa. Que legal, né? Teremos mais, né? E trouxe fotos, pra gente mostrar? Ah, eu tenho meu celular, a gente monta isso aqui. Se a gente conseguir, eu vou pegar depois, eu pego das redes sociais, a gente vai colocando no videocast também, enquanto você fala, a gente coloca ali também, junto às redes sociais aí, pra relembrar um pouquinho dessa viagem aí. Eu faço bastante foto, eu tenho bastante. O que você acha da política hoje? Vamos ver, a política nacional. Olha, a única coisa que eu acho, que nós estamos no caminho certo, presidente Bolsonaro, top, presidente, show de bola, honesto, preocupado com a nação brasileira, patriota, eu vejo nele um homem de bem, um homem que quer que as coisas aconteçam, pra dar certo ao Brasil. Só isso. Essa é a minha opinião. com relação à política municipal e estadual, eu não estou muito por dentro, não. Procuro mais a ter a parte da espera federal. É o meu, o cara que eu votei, tenho orgulho de ter votado nele, é o Bolsonaro. Legal. Pedrão, o que você espera ainda da nossa segurança? O que você acha que tem que ajustar aí pra gente poder ter um trabalho mais eficaz das nossas instituições? Olha, nós estamos indo bem, entende? Eu quero atestar outra vez a Polícia Militar, a Guarda Municipal, eles têm uma estrutura show de bola, uma estrutura muito forte, a Polícia Civil também sempre foi assim, mas estamos caminhando, mas eu vejo assim com bons olhos, com bons olhos, a segurança aqui, tanto que eu acabei de falar que a segurança em Balneário Camburu, ela é ótima, ela é ótima. Tem, claro, casos vai ter sempre, um ou outro caso vai ter sempre de assalto, agora que eu digo no geral, comparando com as outras cidades, nós estamos num banho aqui, na segurança. Tanto é que a gente atende às vezes, não se atender policiais de fora, e vê aqui uma situação ou outra, procurar a delegacia, abrir o documento, procurar a delegacia para fazer um politico de ocorrência e a gente conversa com, conversamos com eles, né, eles ficaram encantados com a limpeza da cidade, com a limpeza e com a segurança. Eu nunca vi tanta polícia aqui, passava por na Guarda Municipal, na esquina, na PM, os caras ficaram encantados na nossa cidade. Agora tem uns grandões que gostam de vir para cá também aprontar, né, negócio de guardar um dinheiro por aí, outros tentar em carrões, e o pessoal está devendo, né? É assim, não é só aqui, Florianópolis, outras cidades também, vai ter sempre lavagem de dinheiro. Aqui eu acho que Bona Nara Cabrinho também é uma grande lavagem de dinheiro, né? É impossível uma pessoa pagar três, quatro, cinco milhões no apartamento na velha da praia. Sei lá, por mais que seja um empresário forte, eu vejo, sei lá, eu não estou acusando ninguém, só que eu penso que existem esses crimes de lavagem de dinheiro. Em todo lugar tem? Em todo lugar tem. E Bona Nara Cabrinho não é diferente. Aqui existe. Certo, bom, Pedrão, quero te agradecer pelo bate-papo aqui com a gente, no nosso podcast, videocast, se aposenta quanto? Olha, era para mim esse ano, né? Mas tem aí uns probleminhas aí burocráticos aí com relação à pontuação do policial, né? Ele tem que ter uma pontuação, chegar a 95 pontos. Isso aí está acarretando um probleminha na minha aposentadoria. Mas eu já aproveito, já deu tempo, já. Já deu tempo, já posso fazer minha aposentadoria. Mas como houve casos aí dos colegas meus que tiveram que retornar à atividade policial que estava aposentado e tiveram que retornar, eu estou meio preocupado em entrar com um pedido agora que eu não vou me negar. Então, mas eu vou aguardar. E posteriormente da minha aposentadoria eu vou advogar um pouco também, vou advogar aí na cidade, aqui em São Francisco, e vou ver que bicho vai dar aí. E passear bastante, aproveitar a família, né? nessa época também, né? Isso aí foi esse mundão de meu Deus aí. Dá um recado aí para o povo que nos acompanha, primeiro a gente te agradece por tudo que você fez aqui pela nossa cidade, pela nossa região em termos de segurança, e eu tenho certeza que você ajudou bastante para o crescimento da Balneário Camboriú, de Camboriú, de toda a região. E um recado para o nosso ouvinte, para o pessoal que nos acompanha aqui no Menina Play, nas nossas plataformas digitais. Bom, eu só tenho a agradecer, né? A população de Balneário Camboriú é show de bola, população carismática aí, o pessoal de fora, muitas pessoas de fora aí que não são nativos aqui da cidade, mas vêm para cá, para São Mar, para... E só agradecer, eu tenho que só agradecer onde eu trabalho, o meu meio de... a minha delegacia onde eu trabalho também, só tenho a agradecer, não tenho... Obrigado ao pessoal aí do Balneário por até tê-los apoiado, né? Sempre quando a gente precisa de alguma coisa, a gente sempre é bem-vindo, e é sempre acolhido para as pessoas de bem, né? Às vezes tu precisa de uma coisa ou outra, sempre tu é bem acolhido. Então, eu quero só agradecer a população de Balneário Camboriú. Muito obrigado. Só lembrando, né? Daqui não sei quantos anos, 20 anos, 30 anos, essa entrevista vai estar na internet. As pessoas... Por que eles estavam utilizando aquilo lá no rosto, né? Aquela borracha, é verdade. Essa entrevista do dia 27 de julho de 2020, nós estamos vivendo hoje uma pandemia chamada Covid-19. Então, lá na frente, tem muita gente que vai olhar e vai achar estranho, né, Pedrão? Sem dúvida, né? O que você acha disso tudo aí? Ninguém é que imaginava, Deus? Ninguém, né? Que isso iria acontecer com a gente, pô. Tem que nos dar de conversar com máscara, trabalhar com máscara. Enquanto as pessoas estão morrendo aí, é... É uma coisa... Não tem sentido com a tecnologia de hoje, com a ciência de hoje, e isso está acontecendo. Tem alguma coisa por trás disso aí? É uma pena que tem política por trás disso também. Toda a vida, né? Política. Acho que é a primeira... Primeiro item. Mas eu vejo assim que é uma tristeza para todos nós. Nós não podemos trabalhar direito, atender as pessoas direito. Hoje a pessoa tem que fazer um BO online, não presencial. Presencial só se for grave. É uma situação grave e a gente atende presencial. Caso contrário, é tudo online. É triste a gente ter que agir dessa forma, né? Em decorrência de um vírus que sabe dar o que aconteceu. E sabe, gente, para a gente se despedir é assim, o cumprimento é assim aqui nesse ano. Obrigado, Pedrão. Obrigado a Deus pela oportunidade mais uma vez aí. E me coloco à disposição do amigo aí para quando precisar de qualquer coisa aí relacionada à segurança pública. Se eu puder contribuir de alguma forma eu estarei à disposição. Sempre contribuiu e sempre vai contribuir também nosso Papo Segurança de hoje com o Pedro Bittencourt, policial civil, 30 anos de carreira já aqui no nosso podcast, no nosso videocast. Não esqueça, né? Sempre a gente encontra alguém para falar de segurança, para trazer umas histórias interessantes aqui. Fique nos acompanhando, fique nos seguindo e semana que vem tem mais. Até a próxima!